É, olha pessoal, ontem deu um vendaval aí ó, voou tudo, caiu tudo, a gente botou os pintinhos pra cá porque a casinha deles meio que invadiu tudo, tava só nos encontros também, bem temporário, meu marido agora tá dando uma ajeitada aqui em um, tá dando uma ajeitada em um, em um galinheirinho aqui meio improvisado, meio improvisado também, mas tá bem melhor que o outro, com meio martelo, meio serrote e um sonho, e é isso aí, continuando aqui a saga do galinheiro, a gente deu uma limpada já aqui, a nega tá terminando ali, ficou assim, essa parte de cima a gente botou pra proteger um pouco ali, mas é, vai sair fora, depois a gente vai botar duas folhas de ternite, mas ficou legal? ó, tem uma escadinha ali, pra elas se virem, ficou legal? Ah sim, dá pra serrar a pontinha ali ó, aqui é essa pontinha que sobrou ali, e aí ficou assim esse espaço, agora é só botar a comida, a água, e aproveitar né, os pintinhos. ó, tá bom, 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 Obrigado.